Salve, rapa! Tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Passei um pouquinho aqui pra falar da Gibicon, a primeira Gibicon que teve na Casa de Cultura do Butantan, certo? Um acontecimento, assim, que a gente tava esperando bastante, bem underground, né, mano? Bem alternativo. E o Sam organizou esse evento aí no peito, puxando a responsa. E veio vários quadrinistas aí a favor, né, na sequência. Eu também já falei, mano, vou encorpar isso aí, que é o tipo de evento que eu adoro participar, que eu adoro fazer parte, ver nascer, né? Então eu falei, mano, Sam, tamo junto também, vamos ver o que a gente pode fazer aí. E logo no começo a gente se propôs ali a fazer uma palestra, depois a montar um stand, tá ligado? Corremos um pouquinho junto com o evento aí. E agora eu vou ter a satisfação de dizer aí um pouquinho do que eu peguei. Eu não li tudo, a outra parte tá lá em casa, certo? Do que eu comprei aí na feira, do que eu ganhei, né? Também ganhei muita coisa lá, porra, mó satisfação. O meu stand foi mó felicidade, que eu coloquei as minhas coisas, né? As coisas da minha literatura. Então, Os Ricos Também Morrem, que é a que eu tenho publicado agora. Ninguém Inocente São Paulo. Não levei desterro, acabei esquecendo. Eu tenho pouco também desterro, nem vale a pena muito levar os poucos exemplares que eu tenho, né? Com o Alexandre Maio, a obra que eu fiz com o de Maio. Mas levei O Cronista de O Tempo Ruim e O Ninguém Inocente São Paulo. E Os Ricos Também Morrem, né? E essas obras esgotaram assim duas horas, acabou tudo. Tava eu e minha filha e ela falou, pai, vai acabar. Eu falei, não tem problema, filha, é legal. E levei as obras do Comic Zone também, que o Eternauta acabou assim em meia hora. Eu levei dez exemplares, não. No final eu levei cinco, porque tinha dez exemplares aqui na editora. Falei, vou levar cinco, vou deixar cinco aqui de amostra aqui na editora. E os cinco exemplares acabou em meia horinha. Os caras, pô, é o Eternauta, é o Eternauta. Então agora só tem na Amazon, certo? E na Comic Book, na Comic Book, na Comic Boom, Comic Book, né? Que fala. Comic Boom e na Monstra, beleza? Só tem nessas lojas aí. Então, se você quiser aproveitar, fora da Amazon também, que ainda tem. E também levei a Canção de Roland também, que vendeu bastante, certo? Então eu fiquei mal feliz. Bom, vamos lá aos quadrinhos. Logo de cara, fora da... Tava tão lotado o evento que fora do salão principal tinha os estandes também, tá ligado? Com os desenhistas. Véi, tinha desenhista, quadrinista, roteirista, até nos corredores laterais, mano, da Casa de Cultura. Pensa a felicidade. Era tipo um Artes Valley gigante, tá ligado? Um evento só de Artes Valley. Aí a morte do professor Francisco. Olha que legal essa obra aqui, ó. Meu, eu fiquei apaixonado pela capa logo assim. Falei, nossa, tudo resinadinho, bonitinho, tudo com vernizinho. Mas aí eu fui olhar o trabalho. Daniel Capua, Chia Mérico e Lourar Laurente. É de manhã ainda, gente. Sabadão, tô indo pro evento da ONG. Então perdoe aí, certo? É uma obra independente, né, mano? E quadrinhos do mundo. É um coletivo que eles montaram assim. Cara, olha que arte bacana, mano. A história é muito legal também. É uma história muito interessante, certo? Que é uma história, assim, de ancestralidade. Mostra... Esse professor aqui é um professor muito amável. Pô, cara, adorei a história. Fora a arte também é um deslumbre. Ó, um quadrinho que eu super recomendo. Fiquei apaixonado logo que eu peguei. Essa eu falei, nossa, mano. Foi um dos primeiros que eu comprei. Aí eu ganhei os fanzines do coletivo, certo? Narrativas Periféricas. O pessoal que tá fazendo trabalho lá com a Mino, né? Com o estúdio que é escuro, que tá apoiando. Aí é o que eu ganhei. Aí eu peguei esse aqui. É... Paralisador. Ó, Paralisador. Do Isaac Sagara. Certo? Ele me deu. Muito legal também. Já... Logo de cara, assim, já gostei pra caramba. Colheita do Luan. Tudo rapaziada da quebrada, mano. Pensa... Pensa que da hora. Ó. Esse aqui é o Isaac Santos Ilustre. Certo? Muito legal também. Esse aqui é o Ariel. Né? O quadril Ariel do Gabu, né? Então... E ainda eu tô lendo os outros. Certo, rapaz? Tô lendo os outros. Esses aqui são os fanzines que... Toda hora eu vim a molecada, eu falei... Caralho, velho. Aí daqui a pouco encheu de gente. Eu falei... Mano, vamos tirar foto de todo mundo. Eu postei lá no Instagram. Confere lá. Ferreza Oficial. Beleza? No Instagram. Aí... Eu peguei e peguei... Conheci a barraca desse cara aqui, ó. César S. de Albuquerque. Ó. Cara, esse cara aqui é muito legal. Vitriol. O nome desse trabalho. Né? Ele tem um traço assim que vocês vão lembrar bastante de alguém. Olha que legal. A influência, né? Também ele foi aluno do Lourenço. Então não tem como, né? Não tem influência. Ele foi aluno do Lourenço. Esse cara aqui, rapaziada. Eu vou falar pra vocês ficarem de olho nele, viu? As histórias dele são muito profundas. Eu tô lendo mais dois quadrinhos dele. César S. de Albuquerque. Fiquem de olho nesse cara aqui, ó. E eu não erro de talento não, hein? Vai por mim. Tá ligado? Vai por mim que aqui tem mil e anos de quadrinhos. Só, deixa eu ver. Comecei a ler há sete anos. Tem uma caminhadinha, né? Aí eu peguei do Tiago Souto, né, mano? Que eu gosto muito do Tiago Souto. O Time Lapse. Esse aqui, ó. Da coleção dos Gritos. Certo? Mano, o Tiago Souto, pra quem não sabe, né, mano? É um dos caras com mais talento no quadrinho nacional também. Eu acompanho muito a carreira dele. Olha isso aqui. Olha isso, velho. E essa questão do cara buscar a velhice. Meu, é fantástico esse quadrinho aqui. É fantástico. É pequenininho, assim, da coleção Gritos. Mas mostra muito o que você pode fazer num formato desse aqui. Certo? Mostra muito. Aí eu peguei numa barraca que só tem heróis negros. O herói. Certo? Esse herói aqui é muito legal, mano. Tá? Afrodinâmica essa barraca. Afrodinâmica. É um selo que só tem quadrinhos com identidade negra, cara. É muito legal também. Aí eu trombei o cara do Ceará. Eu fui pedir uma informação sobre a barraca do Kappa Comics. Né? Eu sou muito fã do Carpalhau, que já faleceu. Era meu amigo. E aí fiquei sabendo que tem um pôster lá do Carpalhau. Fui procurar e não achei. Aí o cara do Ceará falou... Eu trombei o cara lá da barraca do Ceará. Falei, mas o senhor não sabe. Ele falou, não, mas o senhor tá eu. Aí eu falei, puta, o cara me pegou. Aí o cara me pegou. Rapaz, o cara não me soltou mais. E aí você sabe, né? Mas quando o cara é bom vendedor também, você não tem como sair. É o Guabiras. Certo? Mano, ele tem um personagem. E fora o personagem, ele tem uma história que o fim está próximo. Que é essa revista aqui, que ele autografou aqui atrás. Que tudo é sobre o fim do mundo, tá ligado? Olha esse quadrinho aqui logo de cara. A pessoa tentando arrumar, falando que o selfie estagou. Eu pisquei por causa da claridade. Mano, é muito bom, cara. É muito, muito bom. É muito cruzão, assim. E tudo é sobre morte. Ó, Mad Max de Fortaleza. Mad Max Fortaleza é foda, mano. Eu precisava de uma literatura dessa, né? Pois, rapaz, do que a gente passou, né? Eu precisava ver uma qualidade dessa aqui de trampo pra gente dar risada. E o pessoal do Cavalo de Teta foi lá e falou, ó, toma o seu Cavalo de Teta desse mês. Olha isso aqui, rapaz. O Cavalo de Teta continua uma das obras mais impressionantes que eu já vi. A Criança Índia. Nossa, mano, só tem pancada. Cada vez eles estão melhor, mano. É morte de Bolsonaro de tudo que é jeito aqui, viado. Tudo que você imagina aqui, quando é o universo paralelo. O Saci atravessando fronteira. Meu, o cara sonhando com um pesadelo. Esse quadrinho aqui, cara, é a realização do... E tem o Doutrinador, tá ligado? Que é a mistura do Doutrinador com o Sérgio Moro, mano. Putz, o cara é foda, mano. O Doutrinador é muito panaca aqui. Mas tem um aqui que me destacou muito que é... Não, Criança Índia, por favor. Eu sou só autor do personagem nazista. Não sou nazista de verdade. E a criança fala, agora você não é mais nada. Olha só isso, mano. Olha só isso. Vocês são foda, hein, mano. Alves, Xiavon, Trombelelau, Esquiavon, meu parceiro. MZK, Pinheiro, né, que é o João Pinheiro. Gerlache e o Campos Rocha. Fora que, mano, tem um time pesado. Tem um texto aqui muito pesado também. Tem a Cuca aqui. A Cuca é aterrorizante, velho. Certo? E tem esse texto aqui, ó. Domingos Passos, o Bar Comim Brasileiro. Certo? Ideologia, contestação e quadrinho de alta qualidade. Bom, você passou pelo canal aí. Já está sabendo que a gente está fazendo a editora Comic Zone já há algum tempo. A gente lançou a canção de Roland. Beleza? Então procura lá na Amazon. Ah, eu não vou deixar o link aí porque hoje eu estou com pressa. Não sei deixar o link quando eu estou gravando os trampos. Mas o Eternauta também. A gente lançou em 1969. E por que coisa você pede os links no canal do Thiago? Vai no Comic Zone. Clica aí, Comic Zone. E vai pegar os links no canal do Thiago. Porque eu sou desorganizado nessa parte. Tá ligado, rapaz? Eu estou carregando caixa pra porra. Porque chegou o capa preto. Olha aquilo ali. Olha aquilo ali. Tudo capa preta. É claro que eu não vou mostrar. Porque eu vou deixar pra vocês verem no canal do Thiago. Beleza? Que é o Comic Zone, que é o nome da editora. Certo? Então vocês têm que ver lá primeiro. Eu vou fazer isso com o meu parceiro. Ele vai mostrar em primeira mão. E depois a gente mostra aqui. Tá bom? Tamo junto, rapaz. Informação é a cura. Obrigado, pessoal, que vêm ontem. Fortaleza, Minas Gerais, Goiânia. Todos os coletivos que vieram ontem. Pra poder a gente fazer ali aquela mentoria urbana. De verdadeiro empreendedorismo das quebradas. Que aconteceu ali no Morumbi, perto de Paraisópolis. Tá? Então agradeço a empresa Green & Grow. Que acreditou nesses meninos aí. Essas meninas de todas as áreas. Rio de Janeiro, Florianópolis. Cara, Santos. Foi um orgulho. Tá ligado? Foi muito bom fazer essa reunião com vocês. E saber que nós vamos prosperar esse trabalho pelas quebradas. É só isso. Evolução, apesar de tudo. E tamo junto. Bom final de semana pra vocês. Tomem cuidado com o final do ano aí. Beleza, rapa? Vocês sabem que eu sou tio. Eu tenho que dar sempre uma oreada, né? Não fiquem moscando aí no Natal, no Ano Novo. Fiquem com suas famílias. Porque o que a gente... A gente não é Pac-Man. A gente não tem várias vidas, não, carai. A gente tem só uma. Tá bom? Muito axé, muito amor pra vocês. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.